Eu gostaria de apresentar para vocês a minha professora de inglês, que é a professora J. Jackson, que ensina inglês, que é o Personale, inglês personalizado, e claro que eu tenho que lançar a vinheta aqui, feita pelo lascado da Ednei, desse Personale, esse inglês personalizado, da professora J. Jackson. Aprenda inglês rondoniense, ou a melhor professora da internet, J. J. Jackson, a professora do seu Chico. Essa música ficou na minha cabeça, hambúrguer, 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 hambúrguer. Aprenda inglês rondoniense, ou a melhor professora da internet, J. J. Jackson, a professora do seu Chico. Gente, antes de entrar ao vivo, eu abri a geladeira, e eu tava cantando. Hot dog, hambúrguer, 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 hambúrguer. Hot dog, eu sou J. Jackson. Juro pra vocês, juro. Eu juro que eu tava fazendo isso, antes de entrar ao vivo. Gente, Ednei é terrível. Gente, é terrível. Eu duvido que vocês não tenham ficado com essa música na cabeça. Aprenda inglês rondoniense, ou a melhor professora da internet, J. J. Jackson. A professora do seu Chico. Aprenda comigo. Aprenda comigo. Hambúrguer. Hambúrguer. Hot dog. Aprenda comigo. Aprenda inglês rondoniense, ou a melhor professora da internet, J. J. Jackson. A professora do seu Chico. Ai, desculpa gente, desculpa. Mas eu fiquei com essa música na cabeça. Ai, professora J. Jackson. Teacher J aqui, Genes França. Gente, o lance da Personale é inglês personalizado mesmo, tá? As aulas são personalizadas tanto pra grupos, apesar de eu ter mais procura por individual, mas tanto o individual quanto o grupo eu atendo. Preparação pra exames e as certificações internacionais, como TOEFL, TOEIC, IELTS, BEC, que é o Business English Certification, que é pra quem faz parte de coisas de negócio, assim, nem área de negócio. Preparação pra programa de intercâmbio, entrevista de emprego, viagens. Atualização ou aprofundamento no uso do inglês em áreas de seu interesse, seja pessoal ou profissional. Aí ontem me perguntaram aí, ah, mas mecânica? Sim, se você me passa com antecedência, o material vai ser todo personalizado em cima da sua necessidade, ok? Grande abraço, Chico. Beijo grande! Beijão, professora Jay! Aprenda inglês rondoniense, ou a melhor professora da internet, JJ Jackson, a professora do seu Chico. Aprenda comigo! Aprenda comigo! Hambúguer! Aprenda comigo! Aprenda comigo! Aprenda comigo! Eu sou a Jay Jackson, professora de inglês rondoniense, meu filho! Olá, eu sou o Chico! Aprenda inglês rondoniense, ou a melhor professora da internet, JJ Jackson, a professora do seu Chico. Eu fiquei com essa música na cabeça. Gente, é sério. Eu não consigo fazer nada muito sério, entendeu? Nunca consegui, gente. Eu tô realizando meu sonho fazendo isso aqui. Isso aqui é sério, tá? É sério, mas não é. É publicidade mesmo, tá? Publicidade porque a professora Jay é minha professora de inglês. Rondoniense, inglês, inglês. Mas, é... E a Dinei... Gente, a Dinei é genial. Eu gosto dessas coisas assim, esculhambada. Mas é sério. Tudo isso que a professora falou é sério. Vale a pena. Porque você tem o inglês personalizado e ela cobra. Ela vai em cima. E ela é bruta, viu? Ela vai... Se você não fizer a parada certa, ela vai em cima. Então, vale a pena você fazer. Você vai pagar muito menos. Pense nisso. Porque você vai estar fazendo inglês remoto. Personalizado. E tudo usando ferramenta. WhatsApp. WhatsApp em vídeo. Se você já fala inglês e quer praticar, como é o meu caso. Fazer a prática, a conversação. Porque, na realidade, a professora está me aperfeiçoando para eu poder já receber os meus convidados da gringa. Então, esse é o objetivo da professora Jay. Para 2021, é a gente estar apto para poder fazer as entrevistas com os malacabados lá de fora. Em inglês. Então, a professora Jay Jackson está... Jay Jackson. Genice França. Ela está me preparando para isso. E o negócio é muito sério. É muito importante. Eu acho que é legal para você inscrito do canal. O preço é muito, muito bom. Entre em contato com ela. Tá? Eu estou colocando na descrição do vídeo. Tem. Tá? E também... Não só na descrição do vídeo, mas eu coloquei aí no chat. Que é o Personale. Que é o inglês personalizado da professora Jay Jackson. Genice se lascou. Que agora é professora Jay Jackson. Briga com o Ednail. Ednail é mito mesmo, gente. Ai, gente. Eu adoro.